Estamos no aeroporto aqui em Bangkok, em Dubai ainda Pegando transferência para os portões, fizemos check-in E agora pegamos esse trenzinho aqui e vamos para os portões O nosso é o A-17 Olha a cara da Adriana aqui, Adriana não aguenta aqui São 6 e 15 da manhã aqui, vamos chegar lá por volta de 6 e 40 da tarde 6 horas de voo, mas tem mais 3 horas de voo